E aí, você já precisou passar a sua conta do Inter para alguém e não sabia onde que estava esse número? Então, eu vou te mostrar aqui onde você encontra essa opção. Geralmente, o primeiro lugar que a gente olha é na hora que está logando na conta do Inter. Então, o que acontece com a maioria das pessoas na hora de logar? Tem que logar com a digital, com alguma coisa e não aparece nada. Mas, mesmo se você tirar a digital, olha aqui para você ver. Não aparece o número da conta, aparece somente uma parte. Então, você pode logar na sua conta normalmente, utilizando a digital. Porque, geralmente, a maioria das pessoas não lembram a senha, assim como eu. E aqui nesse lugar, você vai vir onde tem esses três pontinhos do lado direito. E logo de cara, já aparece o seu nome completo. Você está com a conta completa, lá, agência 001. Mostra o número da agência e mostra o número da conta. Então, nesse local, você consegue visualizar a sua conta. Você não precisa ficar procurando tanto. E, às vezes, a gente passa muito por aqui, visitando alguns outros menus, algumas outras opções. Mas, nunca repara que aqui tem o número da conta, porque já desce direto em outras opções. Então, apesar de ser uma dica simples, muita gente tem dúvida em como encontrar o número da conta. Espero que você tenha gostado dessa dica. Valeu, muito obrigado e te vejo no próximo vídeo. Até mais! E aí Obrigado.